Júnior está competindo, rapaz, aqui Nós levamos na resenha mesmo Começou o jogo aqui, galera, para vocês Quem bate oito partidas Vou colocar para vocês aqui também É quem bate oito, né, Júnior? Vou colocar aqui para vocês Quem faz oito, dez mil reais Quando o pessoal chegar já vai estar bem escritinho Oito partidas Pronto, galera, está aí para vocês Logo abaixo aí Dudu mata apenas duas bolas E Maicon tem as brancas e saída Dez mil reais, valendo Quem faz oito partidas, beleza? Estamos juntos Transmissão top show aqui Imagem aqui, full HD para vocês Se a imagem estiver ruim Vai nos três pontinhos logo aí em cima Clica e coloca em full HD Descente os treinos aí para vocês, beleza? Estamos agora trinta e oito mil pessoas ao vivo Aqui simultaneamente, galera Deixa seu like Estamos juntos Tarde interativa aqui com o Júnior Smoca Vai para cima o Maicon de Teixeira de Freitas Vai para cima o Maicon 1x0 o Maicon de Teixeira de Freitas Pessoal Garotinho Dudu vem se destacando aí, viu, galera? 1x0 quem faz oito, viu, galera? É de mil, só a filmagem está ruim Vai lá nos três pontinhos Coloca full HD Não tem como errar Está rodando até no outro celular meu aqui do lado Full HD, 60 frames aí Livre Se não rodar no seu Aí, 1080 É esse mesmo, é full HD José Newton, rosa perfeita Está perfeita a imagem Que eu estou assistindo até do outro aqui em full HD Internet para dar e vender aqui, viu? Rapaz, o Dudu é um garotinho que vem se destacando muito Vem treinando bastante Estamos 39 mil pessoas na live, galera Somos 3 milhões Jânio, botou aí 3 milhões e 900 Estamos chegando lá É vai, né? É um de imagial de perfeito, galera É porque eu estou de máscara Porque minha voz é muito parecida com a do Galvão Bueno É porque eu estou de máscara Galera que não deixou seu pix Pra ajudar aí na rainha que hoje é a noite Manda aqui, ó No cantinho esquerdo, tá aqui no azulzinho E que é isso, Dudu de Monteiro Vem voando esse moleque Tá voando aí o menino Pitbull É o Jasper Trinta e nove mil pessoas ao vivo Simultaneamente aqui no canal Juni Snoker Muita interatividade pra você Nessa tarde de domingo aí, galera Desopilar e chegar, tirar totalmente esse estresse aí E chegar aí Pra trabalhar na segunda-feira aí Com essa resenha toda aqui Nós bota pressão Quarenta mil pessoas simultaneamente É muita gente aqui com Juni Snoker Tamo junto, galera Meu Deus do céu É muita gente aqui seguindo o Juni Zou É a resenha que rola solto Natália disse que é quatro milhões Tamo chegando, Natália Tamo junto Eita resenha da porra Tô quase cega aqui Com mais de sete horas de live Tô vendo mais nem os comentários Acabando de ficar na cega Tô vendo nem aqui quantas horas tem Pera aí Seis horas Quais sete horas de live Tu é doido Neymar na live Chegou Meu parceiro Neymar Chama nós pra dar aula de sinuca Galera, aqui é resenha A gente vai levando essa resenha pra vocês Pra vocês desopilar Chegar na segunda-feira Trabalhar Show de bola Aqui é resenha pura Alegria Interatividade aqui com o Juni Zou Dois a zero O Maicon de Teixeira de Freitas Dois a zero aqui Maicon de Teixeira de Freitas Quem faz oito tem muito jogo ainda É um jogo rápido Mas tem muito jogo Nossa senhora Quarenta e uma mil pessoas na live Galera Quem ganhou foi Foi o Mike Foi o Dudu Foi o Dudu Ah, tá certo Desculpa que é porque o Mike leva a saída Eu confundi, galera Vamos mudar aqui Vocês são top aí Atualiza Juni Zou Na hora Valeu, galera Um a um é o jogo Galera aqui Tamo junto, galera Valeu aí Minha atualiza aqui Que o cara fica nessa resenha Alterei aqui pra vocês Um a um é o jogo Quem chega em oito Quarenta e uma mil pessoas Na live simultaneamente Aqui com o Juni Zou Que interatividade no domingo Não Mas ele leva as brancas, galera Ele leva as brancas, galera O Michael, né Tá aí Tá explicado Que que é isso Dudu de Moteiro É um foguete esse menino É o Dudu da NASA Meu amigo Ele é lá vizinho da minha cidade O homem vem voando Altemari Entrou socando Que bola foi essa Essa é a bola Canguru O moleque Tá voando A gente aqui É quarenta e dois mil Pessoa na live Jair Sacinto Mandou cinquenta centavos No Pix aí Pra gente Valeu, grande Jair Sacinto Rapaz, não tá fácil não O moleque vem voando aí Vem pra disputar a PSC Não vai deixar O Dudu Não vai deixar ninguém Com esse cinturão fácil não, galera Quarenta e duas mil pessoas Na live simultaneamente, galera Que pipoca é esse? É isso aí, palavra do Gil Pipoca nacional Nós estamos na frente do Faustão Nenhum fantástico segura a gente Aqui é resenha pura, galera Não vai dar essa resenha Pra tirar o estresse Segunda-feira você chega Aliviado pra trabalhar a semana aí Tamo junto Vai chegar a bola do Dudu Meu Deus do céu O Dudu quer matar os patrões dele do coração O jogo aqui é muito agressivo, galera Vai, a bola vai descendo Dudu Que moleza Levou o Dudu, cara Dois a dois Bebezão se levantou Dois a dois É o jogo aqui Tá pegando fogo A Arena PSC aqui, galera Tá pegando fogo Quarenta e duas mil pessoas Simultaneamente aqui Tamo batendo Faustão, meu amor Cutuca no like aí Fábio Fábio Figueiredo Fábio Figueiredo disse que é quatro bilhões de pessoas É pipoco nacional Nem a dança do coreano segura a gente mais Galera, aqui é resenha, galera Aqui é resenha Vocês vão chegar Segunda-feira Toda aliviada com essa resenha aqui Pegou só o fim de o cabelo ali Eu já tô quase cego sem ver aqui nada Porque seis horas, sete horas de live Olhando pra celular Mandando alô pra cachorra Alô pra ti, pra avó Galera, fecha o chat Deixa aí o superchart Essa resenha toda, galera Rola lá no meu Instagram A resenha é grande no meu Instagram Vou até compartilhar aqui pra vocês Me segue lá e volta pra cá Aí vocês vão ver o que é resenha nos stories lá Mandaram super megapixels aqui Nelson Vital, cinquenta e cinco centavos Quarenta e duas mil pessoas simultaneamente, meu irmão Tu é doido É gente que só É pipoco nacional Tamo junto Compartilha a live aí pra pipocar logo de vez aí Travar tudo aqui A resenha aqui é grande, viu galera Vocês vão bater com a resenha aqui Galera, tô com Fecha o xizinho aí Vamos terminar de bater os trinta mil likes aqui Tá em duzentos e vinte mil likes aqui Super megapixels aqui, ó Onofre Correia Um real mandou pra gente Vai, Maico Vai pra dentro Mas ele tem que meter as três O Dudu precisa só apenas de duas bolas Galera, aqui é resenha pura Galera, pra vocês desopilar aqui na resenha Na tarde interativa com o Júnior Snooker Vai pra dentro o Dudu Não sei se vai ficar defendida Mas a bola aqui está colada aqui A galera vai a resenha toda Acerta a defesa do Magdi Teixeira E vem chegando o Pix aqui Trinta e dois centavos Vitória Estourou no Pix Meu Deus do céu É Pix aqui Aqui tem mais canal que o Teleexpectador Galera Vamos bater cem mil likes nessa live Mais de sete horas de live O Júnior Snooker já está cego Não consegue ver mais nenhum número Dois a dois é o jogo Quem chega em oito Viu galera Dez mil reais Nós já somos aqui Meu amigo Marito Quarenta e duas mil pessoas Simultaneamente Ave Maria Vamos curtir Vamos dar aquele like E fazer aquele famoso Pix Galera É isso aí Oi Aqui é o Marito de Itapipoca Vamos dar injeção letal Isso aí garoto Tamo junto Vem aqui Rola solto Dois a dois É o jogo aqui galera O Maicon leva as brancas Tá tudo bem explicadinho Olha Chegou cinco reais aqui pra gente Manda um abraço Pabllo Laviani Em Maceió Tamo junto Chegou um pixão aqui pra gente Megapix André Lucas Carlos Tamo junto Valeu Reine que hoje é noite aqui em Belém Que bola do Dudu Vai rolando a torcida Meu Deus do céu A bola freou Feio um freadista ali Chegou o Megapix Super Pix de Vinicius Quatro centavos Cara Bota mais um zerinho aí Vinicius Pelo amor de Deus O Dudu Menino Foguete Tá fumaçando aqui Meu Deus do céu 42 mil pessoas Na live do Juni Snoke Meu amigo É pipoco nacional Nem o Faustão Tá segurando a gente Abre o jogo o Maicon Não sei se vai dar pra ele ir matando Três a dois Não Tá bem explicadinho O Maicon leva as brancas galera Chega um Megapix aqui pra gente De Lucas Dois centavos Abriu o aplicativo pra dois centavos Tamo junto Que a gente lê tudo Outro Megapix aqui Ah agora aqui Maicon Silva Mandou um super mega ultra Pix Estamos com 41 mil pessoas online agora Larga a defesa aí O garoto Dudu Foguete Alô aí pra tabuleiro do norte Certamente tô sendo pelo Dudu de Monteiro Dez mil reais Chegou outro super Megapix aqui Estourado de um centavo Um centavo mesmo Tô abriu o aplicativo Chegou aqui Leandro Gomes Noventa e seis centavos Marciano Belo da Silva É Rinaldo Soares Estamos juntos É meu amigo A vida aqui Dudu agora tem a chance aí De abrir três a dois nesse jogo Vai pra defesa o Dudu Arrocha aí o Maicon de Teixeira de Freitas Vai largar a bola o Maicon Não sei se essa bola cai galera Mas ficou boa hein Chegou outro super Pix aqui pra gente Vandeilton Lopes Estamos juntos Nossa senhora Essa aquela famosa pegadinha Será que vai escapar o Dudu? Ficou boa a bola pro Maicon Vanderson Ferreira Também mandou um super Pix aí pra gente Eu acho que a bola cai galera O Rolando só cai nessa bola Tá boa de cair É a bola ficou cozidinha pro Maicon de Teixeira Três a dois Maicon de Teixeira de Freitas Nada definido na arena aqui do PSC Daniel Rodrigues mandou um real aqui pra gente E um em um real cinquenta centavos Trinta centavos a gente tem chupapa aqui Chegou um Megapix Ultra Pix de oitenta centavos Giovanni Fernandes Giovanni Fernandes Quarenta e duas mil pessoas simultaneamente aqui no canal do Junior Snow Que nós estamos quase batendo fantástico meu amigo É muita resenha aqui pra você descontrair Chega Meu Deus do céu Matou de duas Levou a moleza o Dudu Levou muita moleza Colou a bola Chegou um Ultra Megapix Francisco Daniel Tamo junto O jogo pega fogo galera Compartilha essa live aí nos teus grupos de Whatsapp Que pegou fogo aqui viu José Eros Ivan Mandou Megapix Eliana Alves João Ângelo André Lucas Sandro Aparecido Tamo junto Vai pra defesa Manda Rosinaldo Ares Oitenta e sete centavos Tamo junto Hoje eu e meu amigo Maito Vamos pra Raim Aqui em Belém do Pará Galera Somos quarenta e duas mil pessoas Simultaneamente aqui galera Tamo quase batendo o Faustão Larga a bola Mas defendeu Porque a bola ficou ali difícil né São Bernardo do Campo aí na live Bianca Borges Tamo junto Parte Mike Vai se agarrar com o santo O Maico de Teixeira de Fritas Tá levando muita sorte o Maico aí Galera aqui é só resenha De Erlândia É pra resenhar Pra tirar todo o estresse aí de vocês Interatividade com o Junio Snoke aqui Cara Lucas Esteves Mandou um superpix de três centavos Ah tá dois Maico de Teixeira de Freitas Chegou outro Megapix de quatro centavos Josué Silva Aqui é pipoco de piques de centavos Vinte e seis centavos Elias Faldemir Silva Santo Tamo junto Ricardo de Oliveira Tamo junto meu irmão Cinquenta centavos Quatro a dois é o jogo E os piques estão pipocando no centavos Tá melhor do que a poupança da caixa econômica Olha aí o Dudu conseguiu uma linda bola Ele só mata apenas duas bolas Viu galera Que que é isso Dudu Esse é o moleque foguete Esse moleque O moleque é foguete É o Dudu da NASA Quatro a três A torcida de Monteiro Vai a loucura aqui com a gente O Nordeste completo Jair Josué Mandou aí doizão pra gente aí No piques Ornei Antunes Ferreira Tamo junto Mandou um Megapix aqui Linda bola do Dudu aqui Gilbenberg Oitenta centavos Mandou aqui David Miguel David Miguel Davi Miguel Quatro a três é o jogo galera O Maicon leva as brancas Por isso que ele não perde quando dá a branca Beleza E são uns quarenta mil pessoas Simultaneamente aqui na live Vinícius mandou cinco centavos Meu irmão Que que é isso Bota pra girar o Maicon Moisés Magalhões Mandou aí Trinta e quatro centavos Misael da Silva Vai largar a bola o Maicon Larga Cozidinho aí Pro menino foguete Executar E empatar o jogo Quatro a quatro é o jogo Nada definido aqui na arena PSC Vem com a gente Vem na interatividade aqui Que o Juninho Zocco vai levar resenha pra vocês Ricardo Oliveira aí Mandou setenta centavos José Nilson Rosa Tamo junto meu irmão Danilo Oliveira Também mandou a sua contribuição aí pro canal Tomar aquela rainha que hoje aqui em Belém Quarenta mil pessoas simultaneamente Imagina isso cara Quem que imaginava Que que é isso Dudu Será que vai ficar armadinha lá Não sei Como que fica com as boas Mandaram aqui Ricardo Oliveira Djalman Ney Ferreira Mandou um super pix Jaime Rodrigues também João Pedro Mandou também Trinta e oito centavos Adriel Quarenta e nove centavos O importante que tem gente Que tá somando meus pix Júnior Belém é grande Só se o cara tiver uma treina Aqui pra medir Que bola do Maicon Quase que pega a bola ali O Maicon de Teixeira de Freitas Os olhos se tremeu Todinho na base aqui Faço mais isso não Douglas Feitosa Mandou seis centavos Arcanja Miquelina Dezessete centavos Deixa Cozininho O Maicon disse que ele pediu Que a bola ficar 99 centavos Mandaram aqui Douglas Bess Tamo junto Mandaram bola agora aqui Aldemir Júnior Dolão aí Que o Júnior Zouca Tamo nos dólar Né meu irmão Dólar é dólar Tá assim de cacetada Vamos lá pro Pix Temi São Bruno Tamo junto Cílio Cardoso Tamo junto Viu 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 PIX Aldemir Júnior aqui no dólar E Douglas Bessa Que tá aparecendo pra vocês Beleza 5x4 é o jogo Maicon de Teixeira De Freitas Ai já garganta pro Júnior Snow Que é aqui Chegou aqui um Super Megapix De 5 centavos Carlos Eduardo Suzane Silva Mandou 5 cão aqui pra gente João Kleber É 1 real Tamo junto Tá igual bolsa de valores galera O Ana Silva 1 e 49 Aqui Um sorvetinho aqui pra gente Pra esfriar o clima E 40 mil pessoas Simultaneamente É muita gente Viu Marinho O que você acha Foi Júnior 40 mil pessoas Afi Maria É o melhor canal de Youtube do Brasil Esse Júnior Snow Parceria com o Maicon de Tapipoca Grande jogo aqui Maicon de Teixeira de Freitas Contra Dudu de Monteiro Tá 5x4 por Dudu Por Maicon de Teixeira de Freitas O jogo tá raciado Não esquece De mandar o dinheiro Da Ragnick Abraço meu amigo A CCSC Distribuidora de Bebidas Logo logo Entrará com Nossos patrocínios Dos Youtubers Aguarde dia 15 de Maio E a grande inauguração Da loja São Bernardo do Campo Tamo junto Manda no nosso e-mail Ou no número No celular Que é o meu WhatsApp De venda de táxi Beleza? Tamo junto Manda lá Que a gente negocia A questão lá Dos patrocinadores E a divulgação Os mexer Tamo junto, cara Deixa eu ver Como é que tá Os pixels Aqui, galera Foi o cara lá Francisco José José Francisco José José Newton Barbosa Alexandre Gonçalves Márcia Regina Jonas de Souza Mandou um centavo Mandou um centavo Abriu o aplicativo Pra um centavo Loura Pereira Tamo junto Lauro Pereira Tamo junto A resenha aqui Rola Tá solto 412 mil pessoas Na live É gente demais Meu irmão Aqui Aqui meu amigo Já dá Lezeiro Porque o cara Com mais que sete horas De live Ele não tem mais visão Não tem mais nada Tem que tá Conversando Aqui Maito Vai mandar um alô Olha quem tá Aqui na live Rapaz Que prazer Daniel Alves Meu amigo Lateral direito São Paulo Futebol Clube É isso aí Daniel Alves Tamo junto Meu filho Conheci você Lá em Barcelona Tamo junto Aqui Na live A resenha Agora chegou Chegou meu amigo Maito Com o homem Das injeção Largou as bolas E o Felipim Pede pra frear 41 mil pessoas Simultaneamente Vai pra cima Dudu 5 a 5 Que é o jogo Aqui galera Tamonteiro Paraíba Vai a loucura Compartilha nos grupos Aí a cidade Do meu amigo Dudu 5 a 5 É o grupo 41 mil pessoas Simultaneamente É muita gente Rapaz Daqui a pouco O Faustão Me liga Pra eu descer Essa live 5 a 5 5 a 5 O Michael Leva as brancas Por isso que não dá Um super Picas Gabriel Céus 41 centavos Márcio Peçanha 1 e 39 Super Super Megapix Antônio Gil D'Erlan Tamo junto Antônio Vinícius Oliveira Mandou 1 real Pouco a pouco Nós vamos chegando Nas raios Hoje à noite Beleza? Tamo junto 41 mil pessoas Simultaneamente É loucura É loucura É loucura Até o Gustavo Lima Já entrou em contato Com a gente Aqui galera Atrás de Eu e o Maísta Aproveitando aqui A oportunidade Aqui na audiência Aqui meu amigo Júnior Snook Mandar um grande abraço Para o meu amigo Cristiano Meu filho Lá de São Santa Cruz Cristiano Snook É isso aí Tudo em manutenção De Sinook Em geral É isso aí Meu amigo Cristiano Cristiano Ronaldo Não é Cristiano Ronaldo Ele acerta Uma belíssima defesa E o Dudu Jogo muito 5x5 Quem faz 8 Chegou aqui Um super Megapix De um centavo Que é isso Abriu o aplicativo Faz um centavo Miqueias Maísta Que é o comentarista É o Casa Grande Que que é isso Que que é isso Dudu Quase O Pix Agora fumaçou Aqui Lucas Santos 60 centavos Juan Xavier Cunha 2 centavos Que que é isso Michael De Teixeira De Freitas Parte Para cima Salve aí Para a galera Rony Sula Vai na live Olha aí Desce pro Brasil 40 mil pessoal Vivo Muita gente Vai tendo aqui A oportunidade aqui Mais de Itapipoca Que vai mandar Um recadinho Aqui Que bola Do Dudu De Monteiro Afi Maria Meu amigo A galera Que tem sinuca Para fazer manutenção Na região Ali de Tangará Santa Cruz Campo Redondo Jaçanã Picuí Cuité Aquela região De Pacifica Santo Antônio Rio Grande do Norte Todim Natal Parnamirim É só entrar em contato Com meu amigo Cristiano Sinuc Manutenção de sinuca Em geral O telefone dele é 849 8838 6094 É isso aí Que ele Faz a manutenção De sinuca Na sua casa Tamo junto Garoto Manda o Pix Cristiano É galera Virou o jogo Aqui o Dudu Moleque Tá voando Moleque Foguete É o Dudu Pitbull Chegou Super Megapix Aqui de 60 centavos Lucas Santos 88 centavos Gabriele Macario É galera Não tá fácil Manda um abraço Puxando E avião Lá de Itapervi Tamo junto Que que é isso O Michael De Teixeira Vai pra cima Mas a bola Tá colada Não tá nada Fácil É comentário Aqui com força Viu galera Vai tentar girar A mesa ali O Michael Que bola Que bola Que acertou O Michael Acertou Linda Jogada O Michael De Teixeira Nossa Largou Largou a bola Tem a chance O Dudu Vai pra defesa O Dudu Garoto muito esperto Suzy Acessório Os pet Mandou um realzão Pra nós Super Megapix Aqui ó Francisco Fábio Lima Tamo junto Cara O Dudu Tá preparando Aquela mesma bola Que ele meteu Naquela outra vez Anteriormente Largou a bola Aí o Dudu Deixou a bola Ficou um pouco fácil Ali pro Michael Será que o Michael Vai empatar Esse jogo Empatou o jogo Empatou o jogo Seis a seis É o jogo Pega fogo Quarenta e uma mil Pessoas simultaneamente Agora galera Estamos Chega Megapix Chegou Megapix De oito centavos Translados Piauí Translado Oito centavos Translado Mas tá junto Pode mandar Para a bola Na boca Cozidinho Aí pro Dudu Esse Dudu É o menino Veneno É o veneno Dudu Não pode vacilar Muita força Na bola Muita força Na bola O Dudu Quarenta e uma mil Pessoas Simultaneamente É muita gente O povo Vai a loucura O Faustão Já tá me ligando Pra ver se eu saio Da live Vai pra dentro Passa Mudou de um jogo Muito forte Aquela bola Anteriormente Né galera Cleidson Sanderson Mandou Um e quarenta Pra gente Larga o Michael De Teixeira Vai buscar Vai ter que ir Pra defesa De qualquer forma Não tem como Trinta e seis centavos Aí Larga o Gustavo Megapix De trinta e seis centavos Eu não falei Que tinha gente Que ia somar Esses meus PIX Elton Souza Já disse Que eu tô Com vinte mil Tamo junto Galera Outro Super Megapix De noventa e nove centavos Edson Carvalho Tamo junto Mandar um grande Passar aqui Pro meu amigo Americano Gadelha Que acabou De mandar um PIX Vai mandar um PIX ainda É isso aí Meu amigo Americano De forte Que bola Do Dudu De Monteiro É um cavalo Esse Dudu Que que é isso Dudu Bandido Bandido Filipim Vai loucura Galera Tá pifado Na série O Dudu Aí eu botei Errado aqui Pera aí Calma Calma Esse moleque É um veneno É o Dudu Veneno O nome dele Botou pressão No jogo Joanderson Araújo Dez centavos Rapaz Que jogo Aqui O jogo Tá pegando fogo Que jogo É esse 42 mil Pessoas Simultaneamente Aqui Meu Deus De céu Vai buscar Bola Impossível Ele vai buscar Bola Ederson Marley Real Tamo junto Mandou Dezão Agora aqui Almarie Ricardo 1 em 44 Tamo junto 42 mil Pessoas Simultaneamente É muita gente Marito O Faustão Já tá me ligando Aqui O Faustão Já me ligou Várias vezes Para eu desligar Para eu desligar Essa live Que tá atrapalhando O Domingão Eita O Pix Tá fumaçando Aqui Francisco Fábio Mandou 11 centavos Marciano Belo 20 centavos Aqui a gente Lê tudo Não tem isso Não E Olosmar Aqui é resenha Nós vamos levar Interatividade Aqui para vocês Galera Para que vocês Desopilem Aí Segunda-feira Vocês Tá show de bola Para trabalhar E ganhar o pão De cada dia Tamo junto Esqueci aí Mandar um alô Para todos E bola Que foi Essa bola Entrou Fumaçando Aqui Viu galera Além Arnaldo Luiz Mandou Aqui José Luiz Também Mandou Um Pix 7 Acerto Aqui Nada Definido Nada Definido Nada Definido Ainda Aqui Nada Definido Puxa a bola Aqui para cá O Dudu Chega um Pix Aqui de 89 centavos José Luiz Tamo junto Larga a bola Tem a chance Agora o Dudu De ir para cima Ele mata apenas Duas bolas 42 mil Pessoas na live Simultaneamente Vai para cima O Dudu Só precisa De uma bola Para levar Aí o dinheiro Somente Uma bola E o Dudu Leva o dinheiro Nossa senhora O Filipinho Quase que cai Da cadeira 8 mil reais 10 mil reais Vale uma bola Colou uma bola Está na chance Aí o Dudu Defendeu Para o Dudu Vai a torcida Vala meu Deus Do céu Vala meu Deus Do céu 43 mil Pessoas Simultaneamente Meu Deus É loucura Loucura E o Pix Aqui está Fumaçando Rapaz De 5 centavos O Saulo Da Macedo Eric Santos José Benedito Paulo Roberto Tudo aí no Pix Vamos junto 43 mil Pessoas Simultaneamente 30 mil likes A live Está louca Hoje Gente É loucura Vai de 7 horas De live Eu estou quase Cego E aqui é o canal Da resenha A gente vai Desalpilar vocês Compartilha aí Galera Essa live Nos grupos De whatsapp De família De sinuca Beleza Chegou Super Megapix Aqui De 45 centavos Deixa eu dar uma olhada Aqui Só um momento Que eu não vou falar Agora que está na decisão Megapix Aqui José Luiz Saulo Damar Maceico Eric Santos José Benedito Paulo Roberto E Amanda Ferreira Larga a bola O Maicon Será que vai levar Um pouco de sorte Levou um pouco de sorte O Maicon Mas deixou lá Deixou a bola O Maicon Rezou Meu irmão Vamos ver se a bola Eu acho que o Maicon Largou a bola A bola está colada Lá É o Dudu Também É o menino Venenoso Esse Dudu Perigosíssimo Foguete É o Dudu Foguete 7x7 Que jogo é esse Largou a bola O Maicon De Teixeira Tem a chance O Dudu De fechar a série Igor Mandou aqui 50 centavos Para a gente Vai defender Quase Meu Deus do céu A arritmia Do Filipinho Quais vai Loucura Filipinho Quase infarta Aqui Vai para aquele corte De 3 tabelas Ele vai para 3 tabelas Meu Deus do céu A galera Vai a loucura E o Maicon O Maicon tem a chance Marcelo de Costa Manda 40 centavos Leonardo Souza Manda 74 Meu Deus do céu 43 mil pessoas Simultaneamente É loucura Vai para a defesa O Maicon O Maicon está respirando Procurando fôlego Quase Quase Se ripicar Uma bola Dessa Já era Se ripicar Acabou Vai o Maicon Vai para dentro Tem a chance Do tiro O Dudu Tem a chance Não sei se ele vai Para dentro Vai rolando Na bola Vai matar A torcida Meu irmão Filipinho Quase que tira Com os pés Dá uma belíssima defesa O Maicon De Teixeira 44 mil pessoas Ao vivo Maicon Aproveitar Que é a oportunidade Aqui Mandar um alô Para o meu amigo Avelino Do A Bola Da Vez Snook Bair João Pessoa É isso aí Garoto Tamo junto E manda um pix Garotai Na telinha esquerda Do celular O Faustão Tá me ligando Aqui Para eu derrubar A live Galera 45 mil pessoas Simultaneamente É loucura Agora virou loucura Mas pelo amor De Deus Segura Vai descendo A bola Do Maicon Não pode O Filipinho Se levantou O Felipe Tá O que é isso Oito a sete o jogo Aqui Que jogo Que foi esse Ave Maria É ruim demais Apostar no taco Dos outros Eu sofro demais Gente Mas dessa vez Foi bom Ele tava igual Caminhoneiro Galera Com os pés Zerou aqui Outra série Aqui pra vocês Galera 45 mil pessoas Simultaneamente Galera É muita gente Aqui no canal Junis Doker Meu Deus do céu Tchau Tchau